Aberta oficialmente na segunda-feira em Cruzalta a colheita do trigo no Rio Grande do Sul. Na projeção da Emater, as lavouras gaúchas deverão produzir cerca de 3 milhões e 600 mil toneladas. A confiança dos produtores no cereal elevou o trigo à principal safra de inverno. A área cultivada com o grão no estado superou 1 milhão de hectares. O trigo gaúcho deixou a desconfiança de lado para alçar os mais altos níveis de qualidade. Isso fez diminuir a importação e aumentar a valorização do nosso produtor. Em Cruzalta existem 23 mil e 400 hectares cultivados com trigo, crescimento de 30% em relação ao ano passado. A produtividade esperada no município é de 3 mil quilos por hectare. O cenário para o trigo se mostrava bastante favorável até o momento, dado os preços do cereal e também o desenvolvimento das lavouras. No início a gente teve uma condição de baixa fluvisidade, chuvas moderadas, mas agora a partir do florescimento dos trigos, principalmente materiais mais precoces, as chuvas se intensificaram na nossa região, mas a expectativa ainda de colheita é boa.